Bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo do bairro Rodrigues na área, só não corre hoje Já fui na casa do parça lá, mano, o cara vai fazer um escape na minha XJ Arrancou a fronta lá, deu um rolê na motoca, aí fica muito louco o som, meu Aí eu tive visto uma ponteirinha cromada, aí fui lá dar um toque, ele falou pra mim pegar a ponteira, tô indo lá agora Comprar a ponteira, depois de tarde vou levar na casa dele E vamos aí no corre Pegar a dutra aqui agora Já vou lá buscar a ponteirinha, cara Ponteirinha de 20 centímetros, cromada Se eu não me engano, duas polegadas A nave aí, ó Aô Eu vou comprar a ponteira, vou levar pra ele Ele vai levar pra fábrica que trabalha lá, vai fazer um escape pra mim, ó Final de semana eu lembro pra ir colocar Ou sei lá, a noite, fim de semana Mas aí descendo na correria, cara, é domingão Nas lojas tudo fechada, né Aí eu fui no posto Aí eu encontrei na loja lá de... vende as coisas cromadas lá, né, vende o escapamento pra caminhão Aí eu encontrei a ponteirinha da hora lá Vou pra ponteira Domingão, cara O que é parecido aqui é... Movimento... Bombeiro aqui na cidade, né E a dutra movimentada, mano Vai fazer um escape lá pra XJ O som ficou top, cara Logo logo tô fazendo um vídeo com a ponteira É na hora de eu trocar o ônibus na moçoca, já? Vem ali, meu irmão, o campeão tá parado, mano Estamos chegando aqui Aqui no posto, já Aparecida Polícia Rodoviária Federal Chegando aqui no posto Ipiranga Posto Ipiranga tem tudo, mano Até ponteira Tá aberta a loja ainda, beleza? Caraca, uracão, mano É isso aí, rapaziada Quem estiver assistindo o vídeo pela primeira vez Se inscreva no canal aí Galera, e deixa o like no vídeo aí, ó Chegando aqui na loja Pra pegar a ponteirinha aqui, ó Até o próximo vídeo aí, beleza? Parar aqui pra não atrapalhar o carro E sair depois, né? É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo aí, fui!